Base de cumprimento, base Mizubidati, cumprimento, osso, mão direita por baixo, mão esquerda por cima, fechando aqui na base, Rei Sokodate, olho pra esquerda, flexiono o joelho, apoio o Koshi no chão, desço na base Kimbadate, fazendo a defesa, Hayushu Kep, Mauashimp sem mexer a base, desço o Koshikamai olhando pra esquerda, Gedambarai e Kajizuki, cruzo, olho pra frente, defesa Uchuke, defesa Nagashuke, que é essa defesa limpando o rosto, Urasuki, olho pra esquerda pra onde eu vou defender, Namiashi, defendo, Namiashi, defendo, Koshi Koshikamai, Morotezuki, vou repetir a sequência para o outro lado, Hayushu Kep, Mauashimp, Koshikamai, Gidambarai, Kajizuki, cruzei, Uchuke, Namiashi, Urasuki, olho pra onde eu vou defender, Namiashi, olho pro outro lado, Namiashi, defendo, Hayushu Koshikamai, voltei, Yameko, osso, pego, domination, coingo, oit dezo, 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 E aí E aí Puxa Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Então, vamos lá. Vamos lá.